Provavelmente eu devo estar com a boca roxa de vinho, não tenho muita certeza, mas tudo bem. Tirando isso, que coisa boa é a gente ir no cinema sem expectativa nenhuma e sair de lá maravilhado com o que assistiu. Foi exatamente assim que eu saí de O Homem Invisível, o novo trabalho da Elisabeth Moss. Que a gente vai falar aqui primeiro sem spoilers, depois com spoilers e final explicado. Tudo direitinho, tudo sinalizado, então vambora. Sica de paraquedas aqui no canal, já vai escrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. O Homem Invisível é uma adaptação de um livro de mesmo nome, escrito em 1897, e foi adaptado pela primeira vez em 1933. Esse cidadão aqui, inclusive. E ele entra nessa leva da Universal de trazer esses monstros, entre aspas, de volta. Trazer clássicos dos anos 30, 40, de volta com uma releitura pros dias atuais. Claro que o filme vai ter diferenças cruciais na narrativa pra funcionar nos dias de hoje. Claro também que essa tentativa da Universal, muitas vezes, não deu certo. Mas essa daqui deu, e deu muito certo. E eu acho que aqui o principal mérito, além de algumas diferenças criativas no roteiro, é contextualizar toda essa trama dentro de um relacionamento abusivo. A gente conhece a Cecília já numa situação de risco, e a trama se desenvolve a partir desse trauma. E de como ela se torna amedrontada até pela ideia do êxito estar perto. Sem tese, ele poder estar. E a genialidade aqui é construir toda uma ambientação nos detalhes. Tem cenas, por exemplo, em que nada acontece, é um quarto vazio, e só ela angustiada e com medo. E mesmo que nada aconteça, ou não tenha nem trilha sonora pra te contextualizar de nada ali, tu fica angustiado com ela, de que alguma coisa vai acontecer ali. E apesar da trilha sonora acrescentar muito na trama em alguns momentos, em outros momentos eles optam por eliminar ela da cena e só deixar o vazio, pra que se traduza bem o medo e a agonia que a Cecília sente. Que aliás, eu não preciso nem dizer, né? É a força motriz desse filme. A Elizabeth Moss é uma força da natureza, gente. E qualquer papel de protagonismo que der na mão dela, ela vai fazer com maestria. Mesmo que o filme não seja tão bom. Não é o caso aqui. Porque esse filme é excelente. Vocês podem olhar o diretor e pensar, hum, não conheço, cidadão, hein? Conheço, não. Mas o cara, além de ter uma expertise no terror, é super brother do James Wan. Ele roteirizou, por exemplo, a franquia de Sobrenatural. Então, inexperiente nesse gênero, ele não é. Talvez na direção, sim, porque ele só dirigiu um filme. Mas isso não é demérito, porque ele fez um excelente trabalho aqui. E dá pra ver uma inspiração que ele tem muito forte nas obras do Hitchcock. De como ele creva atenção e até o estilo de filmagem. É um daqueles filmes que dá gosto de ver no cinema, que tem uma trama bem amarrada. E a todo momento te pega de surpresa. Seja em detalhes ou mesmo na trama do que vai acontecer. Por isso que é legal ir sem informação nenhuma, chegar seco na sessão, como eu fui, pra ser surpreendido e ter experiência completa. E é claro, tem alguns detalhes que tu pode se questionar a vez que outra. Que parecem estar ali muito mais pra deixar a narrativa seguir o seu rumo, assim, do que pra qualquer outra coisa. Ainda que algumas não façam muito sentido. Mas são detalhes que dá pra ignorar. Se tu tiver bem investido na trama, tiver dentro da história mesmo, não vão te incomodar tanto. Então, a partir daqui, eu vou falar um pouco da trama em si. E de como eu interpretei o final dela. Então, se não quiser spoilers, eu sugiro parar o vídeo por aqui e voltar depois que tu assistiu o filme, pra gente analisar junto. Pois bem, de início a gente entende, mas não entende muito bem a situação dela. Porque ela tá numa puta casa gigantesca, isolada de tudo, no meio do mato. E tem um homem dormindo do lado dela, com a mãozinha assim na barriga. Aparentemente, é uma mulher amedrontada, violentada, que tá fugindo. Mas o negócio é realmente afastado de tudo. Eu não sei nem como é que ela aceitou ir morar com ele lá. E ela parece estar arquitetando essa fuga há muito tempo. Acontece um monte de problema, barulho, alarme. Ela chuta o potinho do cachorro. O alarme do carro dispara. A luz do quintal liga. Dá tudo errado. Mas ela consegue escapar de lá com certa dificuldade, graças à irmã que foi buscá-la de carro. Não antes do cara arrebentar o carro da irmã, na base da porrada. Só aí a gente percebe que se trata de uma pessoa extremamente controladora e violenta. Tanto que quando avisam pra ela que ele se matou, ela não acredita de início. Porque ele era narcisista ao ponto de jamais fazer isso com ele mesmo. Tão narcisista que na carta testamento dele, ele dá umas alfinetadas de graça nela. Falando sobre o relacionamento deles ali, que eles tiveram altos e baixos, mas não imaginava que ela ia fugir, que faltou confiança ali. Ela não quis mais ler. Mesmo assim, o cara ainda deixa 5 milhões de dólares pra ela. Dinheiro esse que ela faria bom uso, e tava fazendo bom uso já, ajudando a filha do policial que abrigou ela no primeiro momento. Até ela conseguir se curar daquele trauma pra não ficar sozinha. E ela ficou traumatizada por umas duas semanas, não conseguia nem sair de casa direito. O problema é que o cara era um gênio da ótica, era pioneiro nessa área. E aos poucos ela começa a achar que ele não morreu, e tá tentando ferir ela e as pessoas ao redor dela. Até a gente concordar com ela, o roteiro é excelente em colocar ela como a louca da história. Com todos, sem exceção, achando que ela tá ficando maluca, sendo que ela é uma vítima. E mesmo que o filme se chame O Homem Invisível, e a gente saiba que ele é baseado num livro em que o homem fica de fato invisível, no primeiro momento parece que ela tá ficando louca mesmo. Ou, no mínimo, tá vendo espírito. Não que ele tá real e fisicamente atormentando ela de alguma forma. Esse toque da direção, em detalhes mesmo, e do próprio roteiro, fazem toda a diferença lá na frente, quando ela descobre realmente o que que tá acontecendo. E é a única que sabe com o que que ela tá lidando. Com o que que ela tá lidando? Com um lunático, que resolve inclusive matar a irmã dela. Inclusive, essa cena foi fantástica. Porque é algo que a gente não espera. Ela foi no local público, exatamente pra poder conversar com a irmã, sem o cara ouvir. E ele vai lá e me faz uma coisa dessas. Tipo, caraca! Essa cena e a cena da cozinha, que ela é arremessada pra tudo quanto é canto, foram pra mim as melhores cenas do filme. Além da cena simples, de que pequenos detalhezinhos de que ele tá ali realmente, já te deixa numa agonia ferrada, do tipo, caraca, o que esse cara vai fazer? Mas tá, pra resolver essa trama, até o último momento, o pessoal não tava entendendo o que que tava acontecendo e como tava acontecendo. Porque ela deitar 50 seguranças na porrada, parece ser meio improvável. Ele arquitetou tudo aquilo pra que ela se ferrasse ao máximo e pra que sofressem níveis alarmantes por ter abandonado ele. É o ego ferido, né? Porque o riquinho nunca tinha levado um fora antes, coitadinho. Tadinho do narcisista, maluco! Nisso, ele usa o irmão como garoto de recados, entre ela e ele, e usa ele também como uma isca pra uma narrativa em que ele era a vítima da história. Ela é a única que sabe, que tem certeza absoluta, de que tudo que ela passou até aquele momento, foi ele que fez, não o irmão. E quer provar por A mais B que ela tá certa. Só que ela tinha levado tanta porrada dele, e descobriu depois que tava grávida, que não ligava mais pra nada e resolveu tentar uma última manobra. Com um amigo dela, policial, depois dela ter salvado ele e a filha das mãos do cara. Do cara não, do irmão dele, mas vocês entenderam. E aí ela vai até a casa do cara, toda arrumada, imprequitada, maquiada, pra tentar arrancar uma confissão. E aqui toda a ideia é muito interessante, porque conhecendo ele do jeito que ela conhecia, ela sabia que não ia conseguir arrancar nada dele, nenhuma confissão. O que nos leva a crer que ela foi lá exatamente com o intuito de fazer o que ela eventualmente acaba fazendo, sem que ele sequer imaginasse. Depois que ele confessa pra ela sem confessar, já que ele sabe da escuta dela, ela vai até o banheiro, e a câmera de segurança foca inteiramente nele. Fica o tempo todo lá, e dá pra ver umas micro expressões de deboche dele ali. Ou seja, o ápice do canalha. Até que ele é surpreendido com uma faca na goela, e gente do céu, nesse momento no cinema eu já tava um jota, assim, tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nesse filme, gente? O que que é isso? Eu tava muito contorcido, era uma mistura de tensão com o filme, mas tudo bem. Foi tensão do início ao fim. Mas tá, por que que eu coloquei final explicado, né? Muita gente pode achar que ela foi realmente pra tentar arrancar uma confissão dele, e não pra matar de fato. Mas eu sinceramente acredito que não. Ela sabia que ele não ia desistir, ela mesma tinha dito que nunca ia se sentir seguro o suficiente pra sair na rua, com ele vivo e solto por aí, que o irmão não tinha nada a ver com a história, e quem tinha feito tudo que fez dentro do traje, era ele, não o irmão. E convenhamos, se ele forjou a própria morte, ele podia tranquilamente forjar o cárcere privado que ele tava. Porque era isso que ele fazia, manipulava toda a história ali a favor dele, pra ela ficar como louca. Pra que ela fosse desequilibrada, e ele o cara sensato. Coisa que a gente vê constantemente em relacionamento abusivo. Então, se ela sabia de tudo isso, e pincelou tudo isso durante a trama inteira, ir pra conversar não me parece ser uma opção. Porque ela já sabia que não ia sair nada dali, que não tinha mais conversa. Ela foi pra se livrar mesmo, e arquitetou todo o plano ali, do modo como ele faria. E do modo como ela viu ele fazendo com a irmã. Ou seja, pegou a faca dele, com a mão dele junto, e passou a faca no pescocinho. Ela chamou a polícia em desespero, e saiu um pouco do foco da câmera, pra poder curtir aquele momento, né? Porque não é todo dia que tu vê o teu ex abusivo, ensanguentado, numa poça de sangue gigante, feita por ti mesmo. E aí ele tava com aquela cara de surpresa, de desespero, até o fim. E ela lá, tipo, hum, surpresa nessa, desgraçado. Aqui eu interpreto como ela retomando o protagonismo da própria história. Uma vez que ele sempre controlava tudo que ela fazia, tudo que ela pensava, comia, tudo. Quando ela conseguiu surpreender ele, esse é o momento que ela parou de ser influenciada por esse relacionamento tóxico, e foi o momento também que ela conseguiu retomar a própria autonomia. E também vai ter gente interpretando aquele momento, como ela sendo fria, pelo modo como ela tava curtindo a morte dele. Uma cara meio de... Feliz. Mas, gente, depois de anos sofrendo num castelo isolado, entre aspas, era de se esperar que ela não ficasse triste ou com medo. Ela tava simplesmente ali selando o destino dela, de não aceitar mais o psicopata do ex-namorado, controlando o que ela fazia da vida. Ainda mais agora grávida. E ela, no fim das contas, continua sendo uma vítima. Inclusive, é uma vítima por metro quadrado. Então, assim, talvez esse filme não seja só um grande filme de terror, e suspense, mas um filme que conversa com honestidade sobre relacionamento abusivo nas suas sublinhas. Não foca exatamente nisso, mas mostra até onde a obsessão pode chegar. Principalmente quando a pessoa tem recursos limitados, de como a mulher é desacreditada em todos os âmbitos, mesmo sendo uma vítima. E é claro que é mais difícil de acreditar nela, quando o cara foja da própria morte, é um gênio. Mas o roteiro te instiga o tempo todo a achar que ela tá inventando tudo aquilo. E em graus menores, sem aquele traje todo, é exatamente isso que acontece em quase todos os relacionamentos tóxicos. Ah, mas ela tá ali porque ela quer. Ah, não, mas é exagero. Nem é tudo isso. Ela tá louca. Ela tá inventando. E por aí vai. O céu é o limite, né? Então, por isso que, além de um bom suspense, é uma ótima trama sobre esse viés também. Eu espero, sinceramente, que mesmo que tenha sido lançado em fevereiro, seja lembrado com força nos meses seguintes. Porque eu posso estar me precipitando aqui. Talvez. Mas, por enquanto, ele figura no meu top 10 dos melhores do ano. E pra gente encerrar essa review da maneira correta, tem que ser dito, gente. Elizabeth Moss, deusa, rainha de margem. Essa mulher é um absurdo. There you are. Gostou do vídeo? Já assistiu o filme? Acha a Elizabeth Moss um mulherão da porra? Ou gosta de spoiler mesmo e assistiu o vídeo até aqui? Comenta tudo aí nos comentários pra gente discutir sobre ele. E se gostar, não esquece daquele like que ajuda bastante o canal. E de se inscrever aqui e ativar a sinetinha pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.